Você sabia que não existe uma hora determinada para que qualquer pessoa utilize sons mais altos que perturbem o sossego alheio, incomodando os vizinhos? De acordo com o artigo 42 da Lei Federal de Contravenções Penais, não se pode perturbar o trabalho ou o sossego alheio nas seguintes condições. Com gritaria e algazarra, com exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Segundo a Lei nº 3.688, de 1941, qualquer brasileiro que desobedeça está sujeito à multa ou reclusão, de 15 dias a 3 meses. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de polícia. E é possível apelar para o Ministério Público. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br MP Federal